Olha, veja só quando a gente fala em chifre. Pessoal, a pobrezinha da mulher, ela passa a vida todinha levando chifre e aguentando, porque mulher aguenta. Tem um bocado de caba safado. Agora, homem, homem não aguenta chifre. O homem só de suspeitar, ele já fica cirmado. A gente foi falar no chifre aí, uns cabas sem vergonha, olha pra ali, olha. Eu não vou deixar aquele meu amigo só. Não vou deixar. Porque seria uma mentira muito grande da minha parte, o cara que trabalha à noite, esse tempo todo, 25 anos, não levou nem 250 gramas de chifre. Então, estaria mentindo. Só pra provar, meu amigo, eu queria que levantasse a mão só quem já levou. Olha, segura a mão. Segura a mão. Veja só. Segura a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, olha, quinze. Veja só. Vou contar com o pessoal do som, mesmo sem levantar a mão. Dezesseis, 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 dezoito. Agora, me diga uma coisa. Vocês acham que numa plateia dessa, só tem dezesseis corno comigo? Quem no leste vai acreditar? Vocês me obrigam a fazer a pesquisa científica, pra ver se aqui tem mais ou só tem esses dezesseis. Então, vamos lá. Os corno com a mão pra cima e os frangos com a mão pra baixo. Oxe. 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 Rapaz. Melhorou, rapaz. Mas... Tá vendo como melhorou? Melhorou, melhorou muito. É por isso que nas campanhas políticas, estão sempre fazendo justamente isso. Fazendo esse tipo de revisão pra ver como é. Mas eu digo uma coisa a vocês. Eu vou falar pausado porque em ginásio de esporte é complicado. A gente fala aí, fala aí, fala aí. Amanhã de manhã, se vocês passarem aí na frente, ainda tem piada rodando aqui dentro. Então, vamos fazer o seguinte. Pessoal, eu me sinto em casa porque minha vida todinha foi andando por aqui. Claro que na época eu era novinho, mas novinho mesmo. Nem cabelo na rola eu tinha. Era menino novo. E eu vivia por aqui porque minha família era aquele de Barreiros, né? Inclusive eu tô com dois primos, dois vagabundos que tem ali, tá ali atrás. Então, eu me sinto à vontade porque eu conheço a região toda. Mas eu tava pensando direitinho. Acabou-se o matuto. Não tem mais. Você vê. Porque o matuto, aonde a gente visse ele, a gente já sabia que ele era matuto. Primeiro que ele andava segurando o braço aqui. E onde parava... Não tem mais não esses matutos. Você vê. O matuto bacana, ele não para de frente à porta. Não. Ele se esconde detrás da parede. Esses matutos pobrezinhos que não tem televisão em casa. Quando ia assistir na casa do vizinho, era o tempo todinho de lá. Eu não sei como não quebrava a coluna. Hoje o matuto tá tudo bacana. É umas camisas com número. Que eu não sei quem inventou. Eu não sabia que estavam emplacando gente. O outro é 32, é o número aí do irmão. Tá vendo? Não tem mais matuto, rapaz. É 12, 32, 75. A gente não vê um com o número 24. Não tem. A fábrica não fez o número 24. Mas o matuto, aquele que fica na porta da igreja. O padre rezando. Os fiéis assistindo à missa. E ele olhando pro padre na porta e dizendo. Padre, quero falar com o senhor. Padre, eu queria falar com o senhor. Aí o padre disse. Se você tá atrapalhando a missa, o que é que você quer? Ele entrou, o povo olhando. Aí o matuto disse. Padre, é pecado a gente ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. Aí o padre disse. Claro que é. Ele disse. Então devolva o dinheiro do meu casamento. É o sabido. Matuto, sabido. Eu me encontrei. Eu me encontrei com o Vicente. E Vicente era o tempo todo dizendo. O tempo tá se acabando. O mundo tá se acabando, Zé. Eu disse. Que besteira, rapaz. Quem tá se acabando é o povo. O mundo não se acaba. Ele se acaba. Veja agora. A fábrica de sabão homo. Comprou aquela fábrica de remédio. A ródia. Estão lançando um produto só. Uma ródia. Até a cervejaria Esquintariol. Comprou. Deu no jornal agora de noite. Que ela comprou aquela fábrica de cerveja escura. Do Rio de Janeiro. Aquela que tem a cabeça de um boi. Aquela caracu. Agora, Zé. Tá lançando uma cerveja que eu não tomo, não. Eu digo. Que cerveja é? Ele disse. Que escancaracu. Isso é cerveja pra ninguém beber? Eu digo. Não. Eu não bebo, não. Eu digo. Rapaz. Não tá se acataz. Tá se acabando tudo. Você vê. Antigamente a gente chegava. Tudo era mais fácil. Hoje em dia. E o povo mentindo muito. Você vê. Uma banda vem tocar numa cidade dessa. Aí tá aqui tocando. Essa cidade maravilhosa. Esse povo bacana. Oxi. Isso é mentira. Rio Formoso é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa é Nova York, rapaz. Aqui é uma cidade mais ou menos. Mas não. O caba quer agradar. Essa cidade maravilhosa. Aí tem os políticos. Esse povo trabalhador. Que mentira. Retarda. Quem porra gosta de trabalhar, meu amigo? Por isso que eu inventei esse negocinho. Pra não trabalhar, meu amigo. Porque isso não é trabalho. Isso é só enrolação. O que você vê, rapaz? O ano passado, de 365 dias. Só se trabalhou 120. O povo brasileiro gosta de festa. Quem molesta tá querendo uma enxada no chão? Ou vendo as negras com o cordão cheiroso dentro do rabo, lá na praia? Aí, celebra. Santo Antônio do Sato da Onça. E adora o imprensado. O povo nordestino tá puto com esse São João que passou. Eu digo, por que, Vicente? Ele disse que o dia... A véspera foi no sábado e o dia no domingo. Não valeu nada. Eu digo, e você queria que dia? Ele disse, quinta. Que a gente já não ia na quarta. Imprensava a sexta. Sabe, ninguém trabalha. Era uma semana batendo perna. Mas o São João desse ano foi fraco demais. Fraco, fraco, fraco. Porque tem um negócio do imprensado. O povo da gente gosta tanto de imprensar pra fazer feriado. Que um primo meu lá de Ruazeiro da Bahia disse, Zé, o que é que tem em 2014? Eu digo, a Copa. Ele disse, em 2016. Eu digo, nas Olimpíadas. Ele disse, vamos imprensar 2015. Aí eu digo, rapaz, é bom porque é pouco tempo, né? É só um ano. Ninguém gosta de trabalhar, não, rapaz. Porque você vê. Antigamente, como era... O cara tá rogando lixo, é, mano? Amigo, avisa aí pra parar esse jogozinho de garrafa aí. Tá fazendo uma zoada danada. Porque é reciclado. Olha aí. Uma zoada aí. Simplesmente o que é que acontece nesse tempo todo, rapaz? Como era o carnaval antigamente? O carnaval antigamente começava. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quarta-feira de manhã tomava um soro, um coco. De tarde já ia trabalhar. E agora? Um mês antes. Começa. E termina um mês depois. Inventaram um tado, um batalhau. Bacalhau de batata, bacalhau de não sei quem. Bacalhau assado, frito, cozido. Aí a Bahia disse, ah, é assim? Então eu vou lavar as calçadas da igreja da gente. Tem bem pouquinho em Salvador. E o carnaval passou um mês depois do dia mesmo de carnaval. Carnaval, meu povo, que é uma festa que não fica nada. Porque eu vou lhe dizer, eu tenho que passar aqui em cima uma hora e meia contando histórias sem repetir. Mas esse povo de trio elétrico, isso é um dinheiro fácil demais, rapaz. Primeiro que ele engana é logo você. Meu filho chegou pra mim e disse, pai, me dê trezento. Eu digo, meu filho só quer trezento. Pra quê? Ele disse, pra comprar um abadá. E depois foi que eu vim descobrir que o abadá era uma porra de uma camisa que nem um cunhão cobre. A camisa é tão fuleira que as meninas ainda rasgam e dão um nó pra acabar de desmoralizar. Aquele povo de trio elétrico ganha dinheiro fácil demais. Os povos dos meninos, rapaz, não tem dinheiro. Só tinha o dinheiro pra comprar o abadá. É uma cerveja quente. Parece que vai criar peixe. Atrás do trio elétrico, a pé. Olhando pra cima, feito um besta. Os cantores, rapaz, aqueles cantores, é quem ganha dinheiro fácil. O caba não canta uma música inteira. Ele começa, vamos lá, vamos tirar o pezinho do chão. Demorou, mas chegou a hora. Vocês! Aí bota o povo pra cantar. Aí o povo abestaiado vai de um meio. Quando a música tá terminando, ele volta e diz, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer andar de carro, velho. Vocês! Ele só faz dizer vocês. Ele só canta a primeira estrofe. E quando chega perto dos camarotes, aí dá moléstia. Ele bota a guitarra nas costas, aí, só percussão. Só percussão. Aí fica aquela zoada atrás. Tu, tu, du, 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 du. E o cabo agradecendo gente com força. Quero agradecer o prefeito da cidade, agradecer o meu amigo, o vereador fulano e tal, a cerveja não sei quem, a bodega de não sei quem, aí, tu, du, du, du. Terminou. Comer o prefeito. E meu filho ainda veio dizer que tem que arrudear o trio. Tem isso também, né? Oxi! Ele tá doido. Trezento pra correr atrás de um caminhão, rapaz? Eu digo, eu vou lhe dar cinquenta pra você arrudear a casa. Se você cair, sua mãe lhe dá uma garapa, tá em casa. Meu amigo, quando termina o carnaval, a gente pensando que vai descansar a Semana Santa. Que de Santa não tem mais nada. O povo quer tomar, é vinho. E é aqueles vinhos de um camburão que vem com seis litros. Que a boca fica preta. Num copo de alumínio, cheio de gelo. Com aquelas piabinhas, pior sem ela. Mãe pegava umas piabas no Rio Una. Botava a passar num óleo, shhh, catinga da molestia. Ela dizia, mãe, só tem isso, é? Aí ela dizia, pior sem ela, toma. Era o nome das piabas. Aí os bebos passam a Semana Santa comendo aquelas piabas e tomando aquele vinho. Na ressaca, ele chega pra você e diz, tudo bem? Com aquele baço na sua cara, aí você diz, hã? Meu filho, tá parecendo que você deu um trago num tolete, viu? Ô mau alto arrepado. Na Semana Santa, ninguém quer saber o que se comemora. Os religiosos estão tudo com as urelhas em pé. Que a moçada só quer. Até meu filho, meu netinho que vive na igreja, Chegou pra mim e disse, voinho, Aqueles coelhinhos da Páscoa, Quando botam aquele ovo, morrem? Eu digo, homem, não tem outra coisa pra perguntar, não? Ele disse, se aquele ovo crocante, voinho, que tem uns pitocos, Aquele dói mais? Eu digo, olha. Eu não quero saber de safadeza, não. Termina a Semana Santa, aí vem o São João. Rapaz, o São João agora é um mês antes, outro mês depois. E ninguém trabalha mesmo, não. Os forró agora, como é? Os forró, é em umas casas de show. As bandas, vem 32 pessoas numa banda. Eu acho que isso não é nem uma banda, já é uma banda e meia. Você já pensou o que é tanto de gente desse jeito? As cantoras das bandas, se vestem tudo igual. De mini saia. Geralmente elas são gordinhas. E se existir uma roupa triste, com uma gordinha, Se chama mini saia. Que ela fica parecendo uma pamonhinha amarrada no meio. Uma bombinha de sete tiros. E dança tudo igual. Atrás, o balé. Que não baila nada. É um bocado de bichinho atrás, Que só faz mexer com o cabelo. E detrás dela, Uns aprendiz de viado. Uns maguinhos da titela fina. Aí... Alcaba diz, não. Esse é São João. São João de antigamente, meu povo era pior. Os velhos cheios de... No meu tempo, isso é besteira. Hoje em dia, como é o São João do jovem? É num lugar desse, tudo limpinho. Os banheiros em ordem, cerveja gelada. As meninas, tudo bonito. O cantor, a cantora. Mas no tempo, era no sítio. O cara tinha... A mulher varriu o terreiro. A outra vinha com água. Pra não levantar a poeira. A geladeira era um tambor de 200 litros. Um papo, um jornal dentro, pó de serra e cerveja. Só tinha... Um transformador. Assim mesmo, o Matute enchia a casa dele de gambiarra. Pra ligado, só tinha sanfona. Numa caixa velha, via Nini. Que quando o sanfoneiro fazia... A canela... E pra cá o plantonista da Celpe. Era rolo. Todo mundo no escuro. Entra uma mãe. Com dois filhos. Um de 16, 17 anos. Na hora que entra, aí a canela... Tudo no escuro. O escuro no sítio é de meter o dedo no olho do outro. Aí um dos meninos disse... Eu vou arranjar. É uma nega que eu não vou pra casa em soço. Entra por debaixo da mesa. E sai passando a mão nas pernas da moça. E a moça... Vai pra lá. Tem um tarado aqui. Tem um cara safado. Mas você sabe, nesse mundo, meu Deus... Ninguém sobra. E o cara passa a mão na perna de uma mulher. A mulher acha bom. Ele puxa ela pra debaixo da mesa. Tome beijo. Beijo, beijo aqui, beijo lá. Entra debaixo da saia dela. Fala o que quer. Aí disse... Vou marcar essa gata. Porque quando chegar a energia... Eu vou atrás dela. Dá um nó no vestido dela. Assim. Aquele nó bem dado. Sai por debaixo da mesa. Tem um velho com um pau pra botar a canela no... Chegou a energia. Acaba falando... Agora vai. Tá o irmão do rapaz sozinho. É, rapaz. Onde era que tu tava? Lá vem eles. Amando. Arranjei uma gata ali. Tem tudo a ver comigo. Mas agora eu já fiz o que eu queria. Vamos embora. Cadê a mamãe? Aí o irmão disse... Foi tirar um nó que deve na saia dela. Não sai nem com a molesta. Eram em São João. Véi peba. O que eu gostava desse São João... O que eu gostava desse São João... Sabe o que era? Os bebos. Do lado de fora. Do sítio. Dois bebos mijando. Aquele asinho frio. Feito agora assim. Geladinho de noite. Lá dentro dos matos estourando. Pá, 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 pá. Os fogos. Um bebô mijando. Um tá tão bebô... Que em vez de segurar na mimosa... Ele pegou naquela tira de couro do cinturão. E eu não sei que músculo é esse... Que bebô tem no pescoço... Que ajuda ele a mijar. Porque em todo banheiro que eu entro... Que tem um bebô... Ele tá agarrado na rola e assim. Eu acho que quando ele faz assim... Vai dando pressão, né? Bombeando o mijo. Aí... Aí eu bebo junto do amigo... E agarrado aqui na... Na tira de couro do cinturão. Aí... Fazendo força pra mijar. Bebo. No capim. E sentindo aquela água quente descer. No escuro aí ele botou a mão assim aí. Botou pra chorar. O outro bebê de lá e disse... O que foi, rapaz? Ele disse... Eu não tenho certeza, não. Mas eu acho que eu estourei um ovo. Mas que estourou o ovo, cabra safado. Tu tá mijando com a riata do cinturão? Cabra ruim. Matuto. Ele... Ele sobe com uma bombinha, sobe com um negócio. Agora se você levar pro cinturão... Aqueles foguetão... Que falam em 145 ptp. Com aquela taboca ele tem medo. É igual a cachorro de cinturão. Quando chega no São João, você chega num cinturão desse e não vê um cachorro. Os bichos têm medo de bomba. Eu digo isso porque lá em casa tinha um chamado xarel. E os meninos prepararam aquela bomba. Cordão. E o cachorro brincando aqui pulando. Riscaram atrás e ele não viu. Sabe aqueles fogos que o tiro é seco e faz... Tum. Rapaz. Deu um pipoco. Quando eu procurei o xarel, eu tava só a poeira no lugar onde ele tava. Aí eu saio pra... Olhando. Ninguém via ele. Caraca, ele se... Esse cachorro desapareceu. Mamãe só foi encontrar esse cachorro no outro ano. Ela foi limpar a casa que faixou a cama dela. Mãe viu um litro de rum... Um litro de rum vazio e um rabo saindo da garrafa. Foi o medo. Foi tão grande que o xarel entrou na garrafa. Passou um ano lá dentro. Se tremendo, bichinho. Isso era o cachorro e o João Bom. Aí... Tá lá. A comunidade todinha do cito atrás de soltar um foguetão. Acabar. Assolpa a brasa. Assolpa a brasa aí. Tem coragem não. Saca tu. E vai passando de mão em mão. E o bebê que me viu nas calças disse... Ô povo mole da porra. Não dê pra cá começar a dar essa merda. Que bota o foguetão na mão do bebo. O bebo vai assoprar a brasa com a boca cheia de cachaça. Pega logo fogo na mão. Aí ele... Eita, eita, eita. Ele bota aqui. Ele com um chapézinho desse meu aqui. Que ele... Se balançando. Bota a brasa no fundo do foguetão. Foguetão vai. Aí ele na taboca. Pô, onde é que você vai? A festa é aqui embaixo. Não ficou ninguém. Vamos ver. E de longe só via ele agarrado na taboca. E os pipocos. Lepo, 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 lepo. E será que era São João Bom, rapaz? Aí hoje em dia tudo desmoralizado. Vocês, graças a Deus, conhecem o Vicente. Mas não conheceram o pai dele. O véio Miro. Miro é véio cabuloso. Miro é tão ignorante que ele foi pegar um avião. Ele morrendo de medo. Nunca tinha andado de avião. Quando pegou um avião no Recife. Os cabas da porta disseram. Miro! O avião vai cair. Ele disse. O que é que tem? Não é meu? A gente já está sabendo quem é Miro. Vamos conhecer Miro quando ele tinha 17 anos que namorava com a filha do fazendeiro. Antigamente os fazendeiros gostavam de botar nome nos animais. Miro namorando com a filha do fazendeiro. E o véio procurando a vaca princesa. Subindo os pés de algaroba, pé de manga, pé de jaca, de caju. Sei, 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 sei. E nada da vaca princesa aparecer. A filha do véio do fazendeiro. Sem vergonha. Porque a mulher, meu povo, quando ela é sem vergonha, ela é pior que homem. A mulher quando dá pra ruim. Se você sair de casa e trancar ela no guarda-roupa. Ela ainda trai você com um cabide. Só pra lhe desmoralizar. Olha. Essa bichinha safada. Na frente de casa. Na frente de casa um touro fazendo a cobertura de uma vaca. Que toda criança sabe como é a cobertura de uma vaca. A vaca tá no cio. Bota o rabo nas costas. O touro chega. Dá um cheiro na carteira da vaca. Levanta o queixo pra remoer. A vaca minja. E o touro cobre. E era safadinho o tempo todinho. Miro. Vamos fazer do mesmo jeito que o touro tá fazendo. E ele disse. Não queira não. Teu pai tá aí. Depois pega a gente. Pega não. Ele tá nas árvores aí atrás da vaca princesa. E a mulher aperreou, 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 aperreou. Que levou o cobre do matoto pra dentro dos matos. Debaixo de um pé de manga. Ele tirou a roupa. Ela também. Ela já facilitou porque ela não tinha rabo. Miro já foi direto. Deu um cheiro. Não. Na carteira. A mulher não tem carteira. A mulher tem uma bandazinha de um caroço de manga. Você pode ver. A mulher vai dar um mergulho no mar, no rio. Você vê logo o carocinho da manga ali atrás. Aí Miro foi lá e. Quando levantou o queixo pra remoer. Deu uma câimbra. Aí ele. Mas deu a câimbra porque quando ela olhou pra cima tava o sogro. Olhando. E ele. Ia sem vergonha dizendo. Miro, vamos. Eu já mijei. Miro. Eu já mijei. Aí ele. Se você visse o que eu tava vendo. Você já tinha. Era se cagado. Miro cresceu. Miro cresceu. Mas Miro não é do tempo de vocês, meu povo. Não é não. Hoje vocês querem comprar uma galinha. Vocês vão no supermercado. Tá lá. Nas bandejas. Uns plásticozinhos. Tudo limpinho. Peito, coxa. Né? Azinha. Sobre curro. Uma titela. Um negócio. Tudo embalado. Com etiqueta. As balanças hoje são balanças eletrônicas. Selo do Imetro. Se pegar um lugar com aquele selo quebrado. As mudas são altas. Vocês não são enganados. Mas no tempo de Miro. Que as galinhas eram vendidas na porta do mercado. Dentro de um garajal. Tudo viva e tudo melado de bosta. Não tinha balança. Você tinha que confiar na mão de um safado. Que amarrava a galinha pelo pé. Botava aqui. E fazia. Que licém. O ladrão. Miro já chegava em casa puto. Esses veios quando chegavam em casa. Mordidos. Descontavam em quem? Na pobre da mulher. Olha aí. Sacudia a galinha em cima dela. A pobre da mulher pulava pra trás. E ia. Miro é pra matar. Ele disse não. Dê uma surra e solte. No mate não. Carne. Era do mesmo jeito meu povo. Carne era do mesmo jeito. Hoje vocês vão no supermercado. Tem chão de dentro, chão de fora. Alcata, patinho, picanha. Tudo já embaladinha. Mas no tempo de Miro. Que era um balcão de cimento armado. Dentro do mercado. Um cano. Uns ganchos pra pendurar a carne. Um gordo véi ceboso. Depois era quem vendia a carne. Cabeludo. Suando. Nuda a cintura pra cima. Era só um pano pra limpar o balcão. Enxugar o suor e dar o grau na carne. A carne já ia temperada. A balança. A balança aí era com roubo. Era grande. Que era aquela balança de prato. Ali os caras amarrava um nailo no ponteiro. E amarrava no pé. Quando botava a carne do lado. Porque botava o peso. Aí o caba com o pé. E o véi que vendia a carne. Seu Jaime. Ladrão da mão fina. Miro já sabia que ia ser roubado. Quando Miro chega no açougue. Aí disse. Seu Jaime. Me dê 800 gramas de carne. Seu Jaime disse. Por que não leva um quilo? Diz. Se o senhor não bota. Vou nem pedir. Véi ladrão. Miro não é do tempo de vocês. Meu povo. Como é que são os caminhões de hoje em dia? Os caminhões hoje são baixinhos. A cadeira do motorista tem o amortencedor embaixo. Direção hidráulica. A marcha automática. E todo o ar-condicionado. Mas não tem que Miro. Que era aqueles caminhões fenêmen. Que os motoristas. Viam o povo na rua. Falei. Eu vendo vocês. O caminhão alto. Todo motorista daquela época. Pode perguntar. Os motoristas mais velhos aqui. Dizem o formato. Não tinha cabelo na perna. As pernas eram carecas. Porque o calor do motor. Eu comia logo. Dava logo uma depilada. Pode ver. Quando você vê os velhos encascando nela. Tudo lisinho. E outra. Os motoristas de antigamente. Tinha uma perna mais grossa que a outra. Que era a perna de frear. Subia no freio assim. E saia. O caminhão saia assim. Arrastando. E ia parar lá na entrada de Tamandaré. Miro entra na cidade com um caminhão velho. A um guarda de trânsito. Encoste. Documento seu. E do carro. Miro abriu o cofre. Tirou um bocado de papel velho. Aí disse. Sabe de uma coisa. Pera aí. Meteu a mão no bolso. Pegou cinco contas. Pô o guarda. Aí o guarda. O que é isso meu senhor? O senhor está querendo me comprar? Ele disse. Eu não. Para que porra eu quero um guarda? Nem lugar para botar um guarda lá em casa eu tenho. Deu uma arrancada. O guarda com puto de raiva foi por trás. Trancou ele lá na frente. Trancou ele lá na frente. Puxou o revólver e disse. Desça. Desça para eu dar-lhe um tiro. Aí mira olhando e disse. Oxi. Que revólver é esse? Que a bala não vem aqui? Eu tenho que descer para eu atirar. Preso. Vamos embora para a cadeia. Leva o cara para a cadeia. Prender o miro. Lavar o filho para lá. Pai. Não é assim não pai. A maioria dos guardas são honestos. O senhor espera para dar uma sugesta. E o delegado chegou e disse. E outra coisa. Seu pai foi preso por esse negócio do caminhão. E também porque ele pegou um ônibus aí com sua mãe. E miro dentro do ônibus. Agrediu. Deu um murro no rapaz dentro do ônibus. Disse. Mas pai. O senhor deu um murro no rapaz. Disse. Passou de frente da gente na frente de sua mãe e disse. A senhora tem os cabelinhos tão cheirosos. Aí o delegado disse. Mas isso eu elogio o seu miro. Ele disse. É mal caberanã. Por isso que ele achou. Soltou o miro. E o filho vinha. E o filho vinha contando. Pai. Não é assim papai. Não é assim. O senhor espera. O motorista dá sugesta. Dá sugesta para o senhor. Vê se ele quer dinheiro. Porque a maioria dos guardas são honestos. Aí o velho disse. Ah tem que dar sugesta. Pois está certo. Na outra semana miro. Vinha com o caminhão. O guarda disse. Encoste. E vocês sabem que detrás das notas da gente tem uns bichos. Aí o guarda pediu os documentos. Ele deu um bocado de papel velho. Era olhando no oito do guarda e cantando. Para dar dinheiro. Uma onça pintada. Seu tiro certeiro. Que era de cinquenta. O guarda era viciado em pegar bola. E disse. Quem dera ter um queixe. Parei espantado. E corai? Que era de cem. Meu povo. Miro é tão indisciplinado. Que Miro foi para o médico. Com quinze minutos. O médico estava querendo um bom reio de raiva. O velho foi chegando e o médico perguntando. Seu Miro. Que é que o senhor tem? Ele disse. Se eu soube essa. Eu não tinha vindo. O médico disse. Seu nome. Ele disse. Valdomiro Souza. Ao médico disse. É Souza. Com S ou com Z? Ele disse. Com S. Se fosse com Z. Era Souza. Souza. O médico disse. Seu Miro. Qual é o seu plano? Ele disse. Fica bom. Meu plano é ficar bom. O médico disse. O que é que você está sentindo? Ele disse. Isso aí é uma dor de dente. Eu piso no chão. Dá-lhe no miolo da cabeça. Ao médico para aliviar. Diz. Miro. Isso é besteira. Isso é besteira. Sabe por quê? Que antes de ontem. Eu estava com essa mesma dor de dente. Fui para casa. Tomei um banho. Peguei minha mulher. Olha. Estou bonzinho. Aí Miro disse. E onde está tua mulher? Ao médico disse. Para fora. Para fora. Para fora. Eu não quero aqui não. Miro é simplesmente invocado. Com esses negócios que estão na moda. Miro chegou para mim e disse. Veja se o mundo não está se acabando. Eu disse. Seu Miro. O senhor está a mesma coisa de Vicente. Está se acabando, filho. Antigamente a gente chegava em uma cidade. Só tinha dois viados. Era o cabeleireiro. E o colunista social. Hoje em dia está andando de bando. Os viadinhos tudo colados um no outro. Rapaz. Isso é safadeza. E o enviado magro que nem rola aguenta. Rapaz. Metido a gente. Eu digo. Seu Miro. O senhor pode ser processado. Seu Miro. E se a preferência é sexual dos outros. O senhor não tem nada a ver com isso. Seu Miro. Deixa isso para lá. Rapaz. Que deixe para lá. É porque é safadeza. Agora tudo é preconceito. Pois se você tiver com uma mulher. Chamar ela minha neguinha. Pode ser processado. Ô neguinha. Meu filho. O jeito carinhoso de chamar. Pode ser processado. Zé. Você sabe como é que tem que pedir. Aquele bolo nega maluca. Para não ir preso. Eu digo. Não é se pegar e dizer. Me dê um bolo nega maluca. Não. Se você chamar assim vai preso. É preconceito. Você tem que pedir. Massa de farinha de trigo. Para afrodescendente com distúrbios mentais. Eu digo. É não seu Miro. Ele disse. Eu não estou dizendo. É desse jeito. Eu digo. Que bolo que pede moleque. Ele disse. Esse é pior. Massa de farinha de trigo. Para membros inferiores. De menino travesso. Eu digo. Isso é um moído da porra rapaz. Ele disse. Zé. Você vê. O mundo está se acabando. Homem com homem. Moleque com mulher. Pelo amor de Deus rapaz. Vizinho lá de casa. Casou dois homens. O que você acha. De dois homens. Um agarrado com o outro. Para acabar de lascar. É. Esses dois viados ainda acharam de. Adotar um menino. Como é que fica a cabeça desse povo. Um menino. Simplesmente. Menino. A cabeça desse menino. Ele foi tomar banho com um dos viados. O viado nu. Ele também. O menino olhou. Menino de seis anos. Disse. Papai. Que lapa de rola. Ao viado disse. Tu não viu a de tua mãe. Da duas e da minha. Isso é safadeza rapaz. Isso antigamente. Como era que a gente começava a vida sexual. Eu digo. Eu não sei não. Isso era uma cabrinha. Era uma burrinha. Tem uma burrinha também. Meu filho. Não é o nome dele? É pra mil. Não sei que porra é isso. Não que eu sou velho. Isso é negócio pra viado novo. Eu não sei. Mas aí eu digo. Mas rapaz. Você estava metido. Ele disse. Não Zé. Antigamente. Primeiro. Como era que o menino. Começava a iniciação sexual. O menino era. Um bodezinho. Uma galinha. Um negócio. Era desse jeito. As meninas. Iam morar no sítio. Pequenininha. A mulher ia ficando véia. E o véia ia ficando safado. Parado. Aí o véia ficava adubando a menina. Tomou um sapatinho. Uma chinela. Dinheiro pra ir no circo. Pra ir numa festinha. E a beijinha ia crescendo. Zé. Pai criava uma lá. Vicente dizendo. Pai criava uma. Quando ela já estava com dezesseis anos. Já do peitinho. Bundinha. Toda arrumada. Aí chegou e disse. Padrinho. Me arranja um dinheiro pra eu ir na boate. Aí pai chegou. O véio me disse. Hoje você vai pagar. É o investimento. Vai lá pro seu quarto. Que eu vou lhe pegar. Não. Mas vó vai ver. Madrinha vai ver. Eu vou ver se sua madrinha está dormindo. Que chegou no quarto. Que acendeu a luz. Estava a mãe lá. A véia. A dentadura. Dentro de um copo cheio d'água. Chega a água. Estava azul. A véia. Era um rupo pra fora. Pra dentro. E um peito pra fora. Estava fazendo muito frio. A véia pegou o peito. Chegou um travesseiro. A calcinha não tinha mais elástico. Era um tufo de penteio saindo. Aí pai na porta do quarto olhou e disse. Se eu soubesse que ia ficar assim. Eu não queria nem conhecer. Tirou a roupa. Apagou a luz. Lá vai pai. Do quarto pro corredor. Pai pro quarto. Da bichinha. Esse povo no sítio gosta de arear as panelas. Polir e botar debaixo da pia. Tinha uma frigideira com um cabo pro lado de fora. Pai vinha no escuro. Mãe foi. Acendeu as luzes. Pai mala. Aí mãe olhou pra ele e disse. Miro. Deixa de munganga. Quem já viu o sonambo de pau duro. Vai te deitar. Olha. Só pra você ter uma ideia. Outra coisa que os meninos naquela época iniciavam a sua vida sexual. Sabe onde era? Na beira dos açudes ou do rio. As mulheres lavando roupa. As lavadeiras. Pegava o vestido. Puxava. Ficava parecendo o fundo da calça. E as mulheres batendo roupa. E passando sabão. E cantando. E os meninos dentro dos matos. Por aqui não vem ninguém. Por aqui também não vem. Por aqui não vem ninguém. Eu digo isso que... Eu tinha uns primos safados. Que eles ficavam ali na beira do açude. Era um gordo e o Tonzinho. Aí o gordo disse pra o Tonzinho. Disse. Hoje. Hoje vamos comer as lavadeiras. Tudinha aqui do Riúna. Aí ele disse. Gordo. Vai lá pro outro lado. Pra eu não ficar olhando pra sua cara. Aí os dois meninotes. Quando que... Deu oito horas da manhã. Os dois começaram. Lepo, 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 lepo. Lepo, lepo, lepo. Quando deu dez horas. Aí o Tonzinho se levantou. Aí disse. Gordo. Gordo. Aí o gordo se levantou. Todo suado. O que é? Já gozasse? Aí ele disse. Não. Ele disse. Não goze não. Que essa é mamãe. Os cabra safados. Olha. Aí hoje. É se esculhando a ação. Eu digo. Rapaz. Deixa isso pra lá. Deixa não. Eu digo. Sabe o que foi que eu notei? Que você não gosta de mulher. Disse. Gosto. Gosto de mulher. Agora eu sou precavido. Porque mamãe me ensinou que é mulher. Mamãe me dizia. Filho. Cuidado quando for casar. Não case com a mulher mais pobre de que você. Porque senão você vai desafiar a lei da matemática. Vai dividir nada pra dois. Filho. Cuidado com essas mulheres. Essas danadas entram no casamento só com o chibiu e o títico eleitor. Quando se separa. Minhas coisas. O que foi que ela trouxe? Manda ela pegar o cachorro e os meninos e pegar descendo. Porque a mulher, Zé, é assim. Ela vem ao mundo pra tomar as coisas do homem. Enquanto não toma tudo, ela não sossega. Eu digo. Rapaz, não é assim não. Eu acho que a mulher, pra conviver com você, Vicente, tem que ser muito bem remunerada. Não é não, Zé. Tu tá por fora de mulher. A minha mulher mesmo. Eu pedi a ela, quando eu morrer, pra ela me mandar cremar. Mandar tocar fogo em mim, me incinerar. E as cinzas, jogar dentro do shopping, lá no Recife. Eu digo, pra que isso? Ele disse, só assim vou ter a certeza que ela vai me visitar pelo menos quatro vezes por semana. Porque se for no cemitério, ela só vai num dia. No outro, já não vai mais. Eu, quando comecei a vir aqui a Timbaúba, eu era loiro, tinha os olhos azuis. Era um cara até altamente, mais ou menos. E vejam o que é que o tempo faz com a gente. Mas a minha missão hoje é de dizer a vocês que não percam a esperança. O país da gente vai sair dessa crise. Agora, para tal, precisa da gente também. Da gente ter discernimento. Tá rodando aí nas mídias o nome das figuras que, se não for eleito, vão ser presos. Esses caras, meu povo, não de vocês que é um público privilegiado, mas daqueles que passam fome, não tem onde morar, não tem escola, não tem hospital. Tirou daqueles. A gente sabe que os filhos que estão mais perto de Deus, somos mais nesse estado. E ninguém pode fazer isso com essas criaturas. Muito roubo. Então vamos botar todos eles na cadeia. Porque não adianta, eles vão pagar bem direitinho. Eu não quero saber de partido. Meu partido é o Brasil. Meu partido é o meu povo, é a minha nação. Errou. Tem que ser punido. Já tem uns que estão sendo punidos. Pela própria natureza. Um é o presidente da república. Acaba bacana. Rico. A mulher linda. E toda semana ele vai em São Paulo para tirar um pedaço da rola. Olha. Para que serve um dinheiro desse? O outro está do maluco e está aí, caindo os pedaços. Acaba, bota na cadeia, bota para fora. Isso é uma desmoralização. E todos eles têm que pagar pelos que fizeram com a nossa nação. Mas como o povo da gente sempre foi um povo forte, nós vamos sair dessa. E temos que nos proteger. Se quiserem tirar, existe homem decente na política? Muito poucos. Muito poucos. A maioria está viciada. Não quer perder os seus direitos. A eleição não vem aí? Vota em quem nunca foi votado, rapaz. É fácil. E outra coisa. Se unir para exigir, não a reeleição. Que é o que causa o vício. Cinco anos, quatro, está bom demais. Que o cabra vai demorar, aprender a roubar e quando vê já é outro. Fazer feito faz no Chile. Para que o nosso povo tenha melhores dias. Nós o povo anda triste. Eu tenho me desdobrado para fazer as pessoas sorrirem e acreditar que esse país ainda é um país bacana. E que Papai do Céu vai estar sempre perto da gente para nos proteger. E que Papai do Céu levem vocês para casa na mesma alegria e que trouxeram vocês até aqui. Obrigado, Timbaldo.